A área plantada de trigo deve cair entre 10% e 25% no Brasil e o Vlamir Brandalize traz mais informações pra gente. Acompanhe o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com. Vai lá, cadastra seu e-mail paracaturural.com. Mercado Agrícola Os preços do trigo se mantiveram em alta ao longo do mês de junho, período de entre safra e de baixa disponibilidade do cereal. Segundo pesquisadores do CPEA, a valorização do dólar frente ao real também deu suporte às cotações domésticas, à medida que encarece as importações do trigo. O ritmo de negociação, contudo, esteve lento no mês de junho. Produtores voltaram as atenções à semeadura da próxima safra e os vendedores ativos no spot pediram preços maiores em novos fechamentos. Do lado da demanda, muitos agentes de moinhos se mostram abastecidos, sem necessidade de adquirir grandes volumes. Mais informações do mercado do trigo quem traz pra gente é o Vlamir Brandalize, que comenta a situação das safras de trigo na Rússia e nos Estados Unidos, dois dos maiores produtores mundiais. Em ambos os países, as lavouras não apresentam bom desenvolvimento, o que impactará na oferta mundial. Aqui no Brasil, plantio avança, porém, a área total deve ser entre 10% e 25% menor que a do ano passado. Com relação ao mercado do trigo, o mercado do trigo temos aí o trigo de primavera nos Estados Unidos, com 54% colhido. O trigo está chegando rápido à colheita, a média é 39%, o trigo sofreu com o clima e mostra produtores reclamando da qualidade do trigo e da produtividade que está baixa. Então, trigo com problemas por lá. Com relação à qualidade das lavouras que estão no campo dos demais trigos, 51% do trigo está entre boa e excelente. A semana passada era 52% e o ano passado era 40%. O ano passado teve perdas grandes do trigo americano. Esse ano está com 51%, frente a 40% do ano passado. Mesmo assim, 51% de trigo não é boa. O ideal é acima de 60% para ser uma safra regular. Essa é a condição. E outra notícia importante, o trigo lá na Rússia continua sofrendo com falta de chuvas. Ele sofreu congeada, sofreu com corte de chuvas e novamente sofrendo com poucas chuvas e previsão de tempo seco aí, que deve trazer mais perdas na safra do maior exportador mundial que é a Rússia. Então, esse é o quadro. No mercado brasileiro, seguimos com o trigo e no mercado aparentemente firme, em função do dólar que disparou, trigo importado fica caro para trazer. E o mercado do trigo nacional vai se mantendo com indicativos firmes e fôlego, até para crescimento nas cotações na sequência. O plantio do trigo ainda segue os locais do sul, mas tudo indicando que a área do trigo deve ser entre 10% e 25% menor nesse ano. Abre a temporada, com a maior parte das lavouras já plantadas, com uma área bem menor do que foi ano passado. Esse é o trigo que a gente está vendo nos campos. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracatu-rural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então. Canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural